E por falar em ligar, olha só a ligação, Serginho, que tem a torcida do Cruzeiro com o Rafinha. Legal. Na Zona Missa está exclusiva do Altar do Esporte com as imagens do Zé Geraldo e a Isabela. Rafinha! Rafinha! Que isso, Rafinha? Que recepção, hein, rapaz? Depois de uma semana difícil, conseguimos estrear bem no Brasileiro para dar uma alegria para essa torcida. E esse carinho, você fica feliz pessoalmente, assim? Galera, fazendo até coreografia para o Rafinha aqui, gente, olha lá. É importante, quem sabe, o torcedor é muita emoção, né? Hoje conseguimos uma vitória importante, né, que nos dê a tranquilidade para poder trabalhar essa semana pensando no esporte. Foi uma semana muito pesada, né, Rafinha? É, uma semana difícil. Perdemos o título no Campeonato Mineiro, foi eliminado, mas o nosso objetivo continua, que é o Campeonato Brasileiro. Por quanto essa vitória muda o humor de vocês, a confiança, a motivação, Rafinha? Ah, é importante para a gente tentar esquecer um pouco o que aconteceu essa semana, né, e começar bem o Brasileiro é sempre importante. É um atleta, é um profissional exemplar dentro da toca da raposa, e corre o tempo todo, faz muito bem ao grupo e ao time, viu, gente? E quem mandou... E quem mandou...